Música Estamos de volta pelo canal 36, programa Tchumica direto da rua, direto aqui do bairro 60, na praça aqui, onde tem o memorial dos ex-combatentes do Brasil, hoje comemorando o dia da vitória, 8 de maio, comemorando o dia da vitória dos países aliados contra os países dos eixos na Segunda Guerra Mundial. Nós estamos aqui presentes, você vai estar ouvindo várias pessoas aqui, várias palestras, várias imagens de tudo sobre o dia da vitória, em que o Brasil participou galhardamente da vitória dos aliados contra os países dos eixos, para hoje a gente tem a liberdade que nós temos aqui. O programa Tchumica direto da rua volta já já, porque aqui só vale a verdade. Está sendo comemorado o dia da vitória dos países aliados contra os países do eixo. E está aqui o vice-prefeito Mike, representando o prefeito Tchumica, que assistiu aqui uma palestra sensacional. É verdade. Primeiramente é importante a gente estar lembrando essa data, contando essa história, é importante esse convívio com aqueles que sobreviveram à Segunda Guerra, nós em Volta Redonda ainda temos um pracinha, mas mais do que isso, é importante a gente contar essa história para a gente conhecer o nosso passado, planejar o nosso futuro e a gente trazer tudo aquilo que houve lá pelos motivos da Segunda Guerra, que foi o racismo, o preconceito, a intolerância, e a gente trabalhar os nossos jovens, a nossa escola, para que a gente evite isso. A gente vive hoje no mundo livre e que a gente tem que trazer cada vez mais, o Exército Brasileiro está presente exatamente para isso, para manter a ordem, o progresso e a liberdade de todos nós. Então é importante estar presente aqui, revivendo esse momento, conhecendo um pouco mais da história daqueles que aqui do Brasil participaram através da Força Peticionária Brasileira. E gostei muito, gostei muito. Convido a todos a conhecerem aqui o Memorial dos Ex-Combatentes, que tem a gestão da Associação de Reservistas de Volta Redonda. É importante trazer as crianças, os jovens, a família, para vir conhecer um pouco da história da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado e parabéns aí pela sua presença. Nada, eu que agradeço e um convite desse a gente está sempre à disposição. Grande abraço a todos. Grande abraço, Maicon, prefeito Maicon, de Volta Redonda aqui, conosco aqui. Vamos falar com a presidente da associação agora? Vamos lá, falar com a presidente da associação. Fala o seu nome aí para a galera. Meu nome é Sônia. Sônia, sempre presente aqui em todos os momentos, aqui no Memorial dos Ex-Combatentes. Com certeza, sempre presente, sempre participando com eles, os ex-combatentes, a FAA. E há muitos anos, como eu disse, lá dentro, sempre participando também com eles, os expedicionários lá, no outro, que era aqui ao lado da White Martins. e continuo aqui, participando, apoiando, e sempre a gente está junto. Parabéns, Sônia, pela sua presença. Eu agradeço. Daí a Sônia é a presidente aqui da associação do Bairro 60. Nós vamos em um breve intervalo e voltamos já já, para continuar falando aqui do Memorial dos Ex-Combatentes. Você pode aprender de várias maneiras. Na escola, em casa, na rua, com um professor, um amigo, ou alguém que você nem conhece. Tem gente que aprende na internet. Alguns acham complicado. Outros, divertido. Pode ser através de uma reflexão, uma grande ideia, ou até mesmo em um momento de silêncio. Aprender pode ser hoje, ou amanhã. Pode ser agora. Voa. Há 50 anos. Inspirando gerações. Tá calor ou tá frio? Venha para a TermiRace. Serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amalha 1, em frente ao Cana Café. TermiRace. Há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. A Câmara de Vereadores de Volta Redonda está bem perto do cidadão. Trabalhando de segunda a quinta, à tarde e às sextas-feiras, pela manhã. As sessões acontecem todas as segundas, terças e quintas, às seis da tarde. E você ainda pode assistir pelo celular ou pelo computador através do site voltaredonda.rj.leg.br. E em 2019, a novidade vai ser as sessões itinerantes que vão acontecer em diversos bairros e que você ainda vai poder assistir da TV de sua casa. Participe! Câmara de Volta Redonda, perto do cidadão. Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica, direto da rua, direto do memorial, dos seis combatentes em Volta Redonda. Vamos conversar aqui com o nosso presidente Gilberto, da Associação de Reserviços das Forças Armadas, que em tão boa hora teve a ideia de fazer essa comemoração pelo Dia da Vitória. Essa comemoração é um evento que tentamos fazer todo ano, meu. Esse ano tivemos a felicidade de estar conseguindo, estar mobilizando as pessoas. E não só nessa data, mas também as outras atas importantes do calendário nacional. O nosso Dia da Bandeira, gostamos de fazer aqui também, já fizemos nos anos anteriores. O Dia do Soldado, dia 25. Vamos tentar o Dia do Exército. Então, todas essas datas, estamos sempre trabalhando para poder estar fazendo o retorno desse cotidiano da nossa região. Parabéns, Gilberto. Muito obrigado a vocês e agradeço a todos. E deixo o convite, venham visitar o Memorial dos Ex-Combatentes aqui na Praça do Avião, na 60, ou podem fazer uma visita ao Tiro de Guerra 0116, em Barra Mansa, sempre no período da manhã, subtenido em Nunes. Vai estar recebendo vocês lá com o maior prazer. Com certeza. Muito obrigado, Gilberto. Vamos conversar aqui com o Anísio. Anísio está aqui. Anísio é diretor da Avipa Mil, fundador da Avipa Mil, junto comigo, na qual eu tenho a honra de ser vice-presidente. O nosso amigo subtenente do Corpo de Bombeiro, paraquedista, o nosso Anísio. Quero te parabenizar e fiquei muito feliz com toda a palestra que eu assisti e que eu ouvi ali nesse momento. É, nós procuramos difundir, divulgar essa história real, essa história gloriosa, que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil participou com vários esforços. E o principal esforço do Brasil foi o envio de 25 mil homens para os campos de batalha da Europa, especificamente no centro e o norte da Itália, onde nós combatemos um dos maiores exércitos do mundo, que era o exército alemão. E foram feitos grandes, grandes momentos pelos soldados brasileiros que mostraram a grande bravura, que não se intimidaram perante esse grande exército. E é uma história de honra, de glória, é uma história em que todos precisam conhecer. O bom brasileiro precisa conhecer a história gloriosa do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E devia ser inserido nos livros de história do Brasil, esse grande acontecimento patriótico que nós tivemos o Brasil, os brasileiros envolvidos, e que nós devemos a eles até hoje a nossa liberdade. É, lamentavelmente, quase nada está inserido nos livros de história. Mas deveria estar de forma rica, de forma ampla, para que o estudante, o futuro cidadão brasileiro, pudesse ter o conhecimento e o orgulho da sua nação, da sua pátria e especialmente das suas forças armadas. Com certeza, hoje é o dia da vitória dos países aliados contra os países dos eixos. E essa grande comemoração aqui no Memorial dos Ex-Combatentes. Anísio, parabéns para você e todo o pessoal que tiveram essa participação nesse evento. Muito obrigado. E esse dia não é comemorado só aqui no nosso memorial, não. Esse dia é comemorado em todos os lugares do mundo, porque foi um conflito internacional. Muito obrigado, Anísio. Está aí meu amigo, meu companheiro também, em Paraquedir, se dá ver para mil. Nós vamos, então, conversar agora com o comandante do tiro de guerra, que está aqui, o nosso subtenente Nunes, que também falou várias coisas bonitas e importantes aqui para a nossa juventude, que está hoje aqui, o tiro de guerra de Barra Mansa. Nunes, dia de vitória, ainda mais com o sacrifício, que foi do Brasil na Segunda Guerra Mundial, não pode passar despercebido e nem de informado para a nossa juventude. É verdade. Tio Mika, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande, né, dirigir ao público aí que assiste e acompanha nosso querido Tio Mika aí. Então, esse dia para nós é muito importante, né, parafaseando o nosso amigo aqui, é o dia da vitória onde todo brasileiro comemora a vitória. Não é só o cidadão fardado, não é só o exército, mas é o brasileiro que comemora, porque hoje nós temos uma democracia, hoje nós temos um país livre, né, precisamos avançar, precisamos melhorar, sim, mas temos exemplos, temos o passado, temos histórias, né, vitórias conquistadas com sangue, suor e lágrimas, né, mas que serve de farol para essa nova juventude que ora se inicia e trilha os seus primeiros passos em direção aí a um país melhor, uma nação soberana. Nunes, parabéns para você, para todos os ex-combatentes, pois alguns ex-combatentes que ainda estão vivos, parabéns para o nosso exército, para a nossa aeronáutica, para a nossa marinha, né, e Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Muito obrigado por essa atenção, né, e que essa mensagem, né, que nós passamos aqui hoje, que esse ato, ele possa se perpetuar dentro dos corações e mentes, né, dessa nova juventude, que eu gosto muito de falar em juventude, porque serão os nossos próximos substitutos, né, e a gente espera que eles estejam solidificados e arraigados nesses valores, né, que os nossos pracinhas deixaram de exemplo lá nos campos da Itália, combatendo aquele nazifascismo, e que hoje, né, o exército, a qualquer momento, ele se levanta. Quanto a qualquer coisa que for atingir a nossa nação, nós estamos presentes para combater. Braço forte, mó amiga. Com certeza. Muito prazer em revê-lo. Obrigado, senhor. Tá aí o Brasil sempre do lado do povo, do lado do Brasil e do lado das nações que pensam em liberdade. Nós vamos encerrar aí, já tá terminando, né, nós vamos deixar um abraço fraterno a todos os telespectadores, a todos os internautas, a todos os pessoal do YouTube, né, muita saúde a todos. O programa Timica Direto da Rua só vale a verdade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto